Agora eu vou apresentar para vocês algumas variações do Indie Stack. Como eu te falei, vários passos do Break existem milhares de variações. E essa é uma variação que a gente vai aprender agora. É o Indie Stack Cross Over, certo? Ele vai começar assim. Um, dois, três, quatro. Só para eu explicar para vocês o seguinte. Quando você estiver aqui nessa posição, você vai torcer seu quadril. O seu quadril vai ficar virado para lá e o seu tempo vai ficar virado para frente. Porque você vai dar o efeito dessa torção. O passo do Indie Stack, certo? Aí você vai voltar. E um, volta a perna no chão. Dois, três. Três, ó. Torceu. Quatro. Ó, voltando no lugar. Um. Dois. Torceu. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Quando você estiver aqui, você pode voltar já chutando. Você vai dar um, dois, três, 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 quatro. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Se você for tirar nessa parte, você vai levar seu quadril, tá? Para cá. E seu peito está para frente. Daqui você volta, ó. Para frente de novo. Parou aqui para frente de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Como eu falei para vocês nas aulas passadas sobre as mãos, aqui você utiliza as mãos também. Da mesma forma que você utilizou as mãos no Marshall Step, no Rundle Step, todos os passos a gente vai utilizar as mãos. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. 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 Obrigado.